A Bíblia vai dizer Que depois que Moisés profetizou Passou 45 anos E agora quem vai pegar na mão de Caleb Não é Moisés É Josué Josué pega na mão de Caleb Vira pra Caleb e fala assim Caleb Você tá vindo lá terra Eu abençoo Hebrou como herança Pra você e pra toda a sua casa Calabá, 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 calabá Irmã, enquanto eu estou profetizando aqui A promessa tá sendo renovada pra tua casa Tu crê nesse negócio aí Então aonde você está? Abre a tua boca pra dar glória pra Jesus Caleb Jesus vai te dar Hebron Caleb Jesus vai te dar Hebron Caleb Que leve, Jesus vai te dar redor, Que leve, Jesus vai te dar redor. Servo fiel, não fica sem herança, Obediente, não fica sem herança, Determinado, não fica sem herança, Perseverante, não fica sem herança, Servo fiel, não fica sem herança, Obediente, não fica sem herança, Determinado, não fica sem herança, Perseverante, não fica sem herança, Caleb, Jesus vai te dar repro Caleb, Jesus vai te dar repro Pode demorar 45 anos Caleb, Jesus vai te dar repro Pode demorar 45 anos Caleb, Jesus vai te dar repro Moisés profetizou, Josué abençoou Olha a mão, olha a mão do Senhor Moisés profetizou, Josué abençoou Olha a mão, olha a mão do Senhor Recebe a terra que Deus te prometeu Recebe a terra que Deus te prometeu Recebe a terra que Deus te prometeu Recebe, recebe, recebe Caleb, Jesus vai te dar repro 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 Cervo fiel Não fica sem herança Obediente Não fica sem herança Determinado Não fica sem herança Perseverante Não fica Caleb, Jesus vai te dar repro 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 Obrigada.